E aí pessoal, amigas, eu sou o Palmeiras, é o meu canal, agora vamos começar né, vou olhar pra você também, vou começar finalmente a fazer as coisas aqui, ah não, já tá ali na minha mochila. Deixa eu ver, tudo certo, deixa eu deixar esse pedaço aqui livre mesmo, opa, caramba. Tem que ter levado isso aqui primeiro. Pronto. Deixa eu ver isso aqui, dar de presente aqui pro filho. Deixa eu pegar a gata rosa. Espero que você goste. Ela adora então, ótimo pra nós. Se eu bater aqui... Nossa, já tá cansado. Vamos lá. Vai, vou... Eu nem sei porque eu fiz isso, mas... Pelo menos fez o que eu queria aqui né. Eu... Vamos lá. Vamos guardar essas pedras e depois vou tirar esses negócios aqui. Vamos guardar as pedras. As pedras não, né? A pedra. Vou começar a plantar logo porque... Pouco com... O negócio está ferrado aqui. Pronto. Preciso ganhar dinheiro, né? Caramba, eu fui pegar a galinha e saí. Oh caramba, deixa eu pegar essa galinha. Pronto. Pronto, agora foi todas. Quanto se eles ficarem aqui dentro... Quanto tanto vai ficar todo mundo aqui dentro? Quanto tanto vai ficar todo mundo aqui dentro. Vaguinha, ovelha, vaca, vai ficar tudo dentro, cavalo, eu quero completar, eu quero completar aqui. Então, vou expor a periquita em vocês, deixe todo mundo aqui, vamos lá. Deixa eu ir pra cá. O senhor já te vem? É, pelo menos sim. Ai, vamos correr. Caramba, eu tirei um X. Não, momento raro. Momento raro esse. Vou nem transformar. Vou nem transformar em queijo. Acho que isso é pra ser guardado, mano. Acho tão raro que o negócio sai. Pronto, tenho dois deles agora. Deixa eu tirar esses negócios daqui. Já montar cerca ali, né? Pronto. 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 Deixa eu tirar um problema ali. Deixa eu tirar um problema ali. Vai faltar acho que só um aqui. Pronto. Vou fazer um caminho a mais aqui para as galinhas. É, pelo menos já tem um negócio para começar a plantar amanhã. Vou deixar esse caminho aqui. Assim eu consigo ajudar eles na colheita. Quanto for a hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peça da galinha e depois aniversário de casamento. Vou pegar um martelão. Vou passar aqui. Vou passar aqui para cá. Deixa eu ver a primavera. Estamos no verão né. Amacaxi só tenho 10. Vóbora tem 5. Cebola no verão. Milho no verão. Deixa essa ferramenta aqui por enquanto. Descansar. Já saio com tudo aqui. Ai meu deus do céu. É, comprei para vender. Acho que é um item vendável né. Que ele não precisa vender pelo menos um. Vamos ver se não tem mais lugar aqui. Beleza. Opa. Tá bom. É, comprei. Elventudo. Vamos ver se não tivermos um sombre fazer. 2. Vamos ver com in casa. Opa. P verteira. F Mistério. Tinta a escolha. Acho que falta... É, tem que ver assim. Tá, para o aviso que ali era cebola... Tem que colocar a amóbora também, né? Isso aí? Isso aí é modo de falar, né? Tá. Vou botar tomate. Vou botar esse aqui também. Não sei o que é isso. Não sei se a gente está botando. Vou botar esse aqui também. Pronto. Pronto. Cadê esses huevos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Também um ovo dino. Vou botar vocês para fora daqui a pouco. Só tenho que terminar de arrumar ali. Vou comprar mais semente. Ah não, hoje eu não vou colocar ninguém para fora. Tá tudo aqui dentro. Tô malvado. Eu e minha mania de assistir YouTube enquanto estou jogando, mano. Ele fica olhando lá para o que está passando. Vou botar esse presente para o filho. Cadê ele? Tô precisando aqui. Se não me engano, eu devo ter esse negócio de estar rosa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem. O que? Ah tá. Não está muito feliz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai da frente! Vou comprar mais sementes, depois eu volto e cuido do cavalo, rego e termino aqui. Olá! Acho que vinte de cada dá! Fique que vinte de cada dá! Vim aqui na praia, já pedi ajuda pra regar. A gente só pega T7. Não só isso... Seu ladrão. Caramba, não é hora ainda aqui, mano. Tá. Vamos ver se os anunzinhos aceitam trabalhar pra gente aí. Pelo menos dois. Poder ajudar, né, porque o negócio vai ficar... Hard aqui pra mim. Me ajude... Regar... Sete dias tá bom. Valeu. Regar... Sete dias. Beleza. Já temos uma pequena equipe aqui. Pequenos ajudantes. Agora... A parte que eu tenho que fazer sozinho. Tchau. 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 Deixa o caso tá caindo, hein? Beleza, foi! Até aqui! Deixa a gente pegar daqui... Tá, cara, pega aí! Só não me enche! Deixa eu ver... Vou usar essa aqui... Só pra falar que tem alguma coisa plantada aqui, né? Tá mais uma parte aqui... Eu não cuidei do cavalo, ó! Que maldade, né? Vou usar mais um cantinho aqui pra elas... Pra as galinhas... Pronto! Falta dois aqui... Eita! Passaram em louco! Aqui... Eu faço uma outra plantação... Então é isso, pessoal! Vou ficando por aqui! Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe! Se inscreve se ainda não é inscrito! Nos vemos no próximo vídeo! Valeu! Puts... Puts... Eu devia ter visto isso ontem... Volta e não no começo! Puts...